Dentro do ramo de eventos, um dos mais lucrativos é, sem dúvida, o de casamentos. Então se você quer começar um negócio nessa área, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber para começar. Meu nome é Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. E para começar as informações desse vídeo, eu vou falar o que deve ter no espaço para noivas. Bom, o espaço para noivas, também chamado de sala ou salão para noivas, precisa ser um espaço amplo e voltado 100% para atividades nesse dia especial. E se for solicitado por ela, ela também irá dividir esse espaço com suas madrinhas e familiares próximos, como mãe, irmãs, por exemplo. O espaço precisa ser confortável e exclusivo. Quando eu uso o termo exclusivo, nesse caso, me refiro a ser um espaço fechado e intimista, onde não haja outras pessoas circulando por ele. Ofereça nesse espaço cadeiras e móveis confortáveis e bem organizados no lugar, de modo que o ambiente seja harmonioso. Ter esse cuidado é um dos pontos mais importantes para montar um espaço para noivas. Para muitas, será o dia mais importante da vida delas e você precisa fazer com que elas se sintam verdadeiras princesas. Tenha o máximo de cuidado e atenção a todos os detalhes possíveis e capriche. Pense nas convidadas da noiva, como, por exemplo, as madrinhas. Claro que aqui a noiva é a protagonista da história, mas as suas convidadas necessitam também de um ótimo atendimento. Ofereça poltronas, puffs e até mesmo drinks ou espumantes para a noiva e suas convidadas. Só que mais do que isso, é importante ter uma estrutura e espaço para atender esses serviços. Montem-se um espaço para noivas que dê ótimos resultados. É importante que você faça pacotes que tenham os serviços mais comuns desse negócio. Eu vou falar um pouco sobre como você pode fazer esses pacotes. Tente sempre colocar maior quantidade de serviços possíveis ao pacote. Lembre-se de treinar os atendentes ou recepcionistas também com relação ao tempo de realização de cada serviço. Para que eles possam organizar e coordenar os horários e seguir a agenda. Falando em treinamento, também ensine a sua equipe a como dar apoio à noiva e às suas convidadas. A equipe precisa trabalhar de forma proativa, educada e simpática. E inclua os testes de cabelo e de maquiagem nos seus pacotes. Esses serviços são de suma importância para a noiva e precisam estar incluso no espaço para as noivas. Inclua opções de serviços de buffet. O mais comum é um menu de degustação ou de petiscos. E de drinks ou espumantes, como já mencionei. Espaços que podem ser usados para fazer um salão para noivas. Os espaços para realizar esse tipo de evento normalmente são salões, espaço para festas, no local da festa do casamento, salão de beleza, spa, hotel ou na própria casa da noiva. Defina os preços dos pacotes. Não adianta nada saber como montar um espaço para noivas se você não pensar na questão financeira e tentar cuidar disso também. Os pacotes precisam ter preços fixos, tanto por questão de divulgação quanto de profissionalismo. Mas você pode sempre oferecer serviços extras que, caso a cliente deseje, você pode acrescentar e cobrar um valor diferente. Como uma espécie de customização por demanda. Para definir os valores dos pacotes, você deve estabelecer os serviços, como o de maquiagem e o de penteados. E cobrar uma média entre o preço mais barato e o mais caro no mercado. Lembre-se também de calcular o tempo de serviço para cada pacote, que é o que irá fazer variar os preços. É interessante também pensar em pacotes para os noivos e seus padrinhos, amigos e familiares próximos. Então, quando as noivas solicitarem orçamento de pacotes, você pode aproveitar para oferecer também essa opção para eles. Quanto à cobrança, normalmente os pacotes são pagos com antecedência. Você pode oferecer opções de, por exemplo, em caso de cancelamento da cerimônia, reverter o valor pago pela cliente em serviços do salão. Essa pode ser uma boa estratégia para que o imprevisto não deixe ninguém no prejuízo. E aí, gostou das informações? Pretende começar esse negócio? Conte aqui nos comentários para a gente saber. E não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo também. Isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!